Fala aí meu fiiiiiiiihhhhhh E aí tudo bem com vocês? Tô tranquilo? Hoje vamos falar sobre PowerPoint para dispositivos móveis Vamos ver aí como que a Microsoft fez, como que ela desenvolveu Porque no último vídeo eu fiquei de cara com as funções do Excel para dispositivos móveis Beleza? Ficou top! Vamos ver se o Power BI Eu dou o Power BI na cabeça aqui Que é outra ferramenta do Microsoft para relatório Vamos ver como o Power BI pontificou aqui, beleza? Eu sou o Wesley Silva Juntamente com o Matheus Somos instrutores da Academia Informática Se você gosta de conteúdo, se você viu outros vídeos Se você é novo por aqui Se inscreve, velho Se inscreve no canal Não vou cantar essa musiquinha porque eu fico cantando essa música no vídeo anterior Mas se você quiser ver Assista o vídeo anterior Que eu cantei essa música aí Que vai ser sucesso Vai ser o hit aí Desse ano aí Vai ser até maior que o O vídeo do Gustavo Lima aí Mas estou brincando Vamos para o conteúdo E se inscreve no canal, beleza? Se inscreve se você é novo Se você vem por aqui Se inscreve, beleza? Vamos lá então Vou abrir aqui a ferramenta Hoje é Power BI Hoje é Power Point Vamos lá Deixa eu aqui Power Point Opa Power Point Eu já ensinei Nos vídeos anteriores A você logar na sua conta Microsoft Que é o OnDrive Que tem todos os seus dados Se você tem dados lá Se você tem dados lá É bacana, é show Recomendo que você assista os outros vídeos que eu falo sobre isso aqui Eu ensino E eu ensino Eu ensino você A se conectar Beleza? Se você já tem conteúdo Na nuvem Vai aparecer para você aqui Como eu já tenho Então eu vou abrir esse aqui Tags de relaxamento aí Que acho que foi minha esposa que fez Esse negócio aí Vamos usar como 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 Vamos dizer aqui Olha Como eu já abri Já está me dando bem-vindo aqui E falou que eu fiquei aqui E eu parei na edição do Slide 2 E tudo mais E que também tem no Na versão desktop também Né Eu já vejo de cara Que tem um lapisinho Né Esse lapisinho Que está em todos Em todos os lugares Em todas as versões Da Microsoft Que eu abri Né O 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 Só Olha Gente Tem como Você inserir Desenhar As mesmas Abas Lá Tem aqui Também Olha Só Animação Gente Do céu Olha Só Top Demais Top A Não Melhor Iniciar Tem aqui Né O O Negrito Intálico É Você pode Aplicar Nesse Se eu quiser Tinha tudo Negrito Aqui Eu vou Só mostrando Vou Aplicando Porque Pode Desconfigurar Aqui O arquivo Que é Da minha Esposa Já Nem Sabe Que Estou Mexendo Enfim Que eu subi Na nuvem Ela nem Sabe Aí Beleza Tem o Sublinhado Aqui Bacana Tem Tem a Cor Olha Só Tem as Macros Porque Quando Eu vou Fazer O Rolar Os Colô Aqui Ele Vai Demais Eu tenho Mostrar Todas Mas Você viu Que tem As configurações Aqui Né Desenho Design Onde Design Tem Os Tem 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 O fundo Você Pode Mudar Vamos Ver Que Desenho Tem A Borra Olha Só Tem Tem Muita Coisa Aqui Né Tem Um Desenho Secular Animação Que A gente Entrado Apresentação De Slide Né Se eu Clicar Aqui Vai Começar Será Vamos Ver Se vai Lascar Aqui A Gravação É Desgramou Tudo Aqui Melhor Fechar Né Se Vai Voltar Normal Voltou Voltou Desconfigurar Tudo Aqui Meu Aqui Enfim Deixa eu Voltar Aqui Vamos Voltar Lá Opa Enfim Aí Tem Que As Configurações Tem Revisão Exibição Né Então Praticamente Tem Com você Mexer Praticamente Em Todos Os Slides Aqui Muito Show Muito Top Top Mesmo Aqui E Aí Tem Tem Lá de Dois Também Você Pode Mexer Pode Selecionar Né Aqui Aqui Tem Lupa Tem Também Tem Nas Outras Versões De Aplicativo Tem Aqui Que Eu Não vou Clicar Porque Vai Bagunçar Todo Meu OBS OBS Saindo Cuda OBS Eita Spoiler Meu Deus Não pode Falar Mais Lá Se Que É Para Você Desfazer Desfazer O que Você Fez Né E Aqui Também Basicamente Tem A Mesma Coisa Que Tem Nos Outros Né Que É Logicamente Tem Algumas Vou Dizer Algumas Algumas Coisas Que É Específico De Cada Ferramenta No Caso Aqui É Slide Anotação Compartilhar É A Mesma Para Comprar Para Todos Você Colocar O Nome Para Chamar A Pessoa Para Compartilhar Com Ela Também Tem Aqui Salvar Como Salvar Salvar Como O que Você Pode Escolher Onde Você Quer Salvar Eu Já Expliquei Sobre A Nuvem Você Pode Escolher Onde Aqui Se Já Algum Power Podia Mostrar Como Não Tem Né Você Pode Escolher Onde Você Quer Salvar Se Quer Tranquilo E História Que É Como Você Mexe É História De Edição Né Basicamente É Isso Basicamente É Isso Não Tem Muito O Que Falar Né Só Estou Mostrando Que Existe Essas Opções Que Você Pode Depois Se Precisar Fazer Algum Ajuste Alguma Tem Aqui A Disposição Se Você Não Tiver Um Computador Beleza Se Que Foi Um Vídeo Mais Ápido Né Muito Mais Tranquilo Eu Recomendo Que Vocês Vejam Os Outros Vídeos Porque Tem Eu Passo Outras Coisas Né É Que São Bacana Você Saber Beleza Fique Com Deus Se Inscreve No Canal Se Inscreve No Canal Não 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 Assiste Outro Vídeo Que Eu Canto Essa Música Todinha Para Vocês Beleza Galera Fique Com Deus E Até O Próximo Vídeo Fui Vídeo